A Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos, a Brinque, estima que o faturamento das indústrias fique em 6,3 bilhões de reais neste ano. Em 2015, havia ficado em 5,72 bilhões de reais, ou seja, um crescimento estimado em 10,1%. Desde 2007, quando a associação começou a levantar estes dados, não houve nenhuma queda no desempenho. Com base na boa perspectiva, os fabricantes de brinquedos ampliaram o mix de produtos. Foram lançados 1.400 brinquedos neste ano. 60% custam menos que 25 reais. Foram criadas opções pensando no público que está passando por dificuldade financeira. Em Caratinga, o presidente da Associação Comercial e Industrial, Ari Silva, disse que os lojistas também estão otimistas e esperam um aumento nas vendas para 12 de outubro. Todos os comerciantes, todos os empresários, é positiva, porque nós estamos com um crescimento agora no país. Eu acho que a política passou, nós mudamos aí. Então, eu acho que vai ser um crescimento muito grande e todos os empresários estão confiantes. Exatamente, porque o juros do banco está caindo e os empréstimos estão melhorando. Então, eu acho que é a hora de nós começarmos a investir novamente. Eu acho que os lojistas também, de brinquedos, outros ramos aí, também devem crescer de 10% a 12%. Essa expectativa é grande, mas eu acho que vai até subir um pouco mais, porque todo mundo estava endividado e que doam suas dívidas. Eu acho que agora é o momento deles começarem a gastar e preencher os cartões novamente. Nos corredores desta loja de brinquedos, no centro da cidade, prateleiras e mais prateleiras abarrotadas de brinquedos. Rodrigo, dono da loja, conta que para garantir o aumento nas vendas, ele fez várias estratégias. Investiu na divulgação de folders de mercadorias, comprou os últimos lançamentos do mercado e está fazendo várias promoções de descontos e vale-brindes. Nas compras antecipadas, por exemplo, o cliente recebe uma raspadinha para ganhar outro brinquedinho. Rodrigo diz que se prepara desde o início do ano para a data. O primeiro passo começa em abril, visitando feiras para descobrir os lançamentos e começar a fazer o estoque. E a expectativa dele para o 12 de outubro é boa. É aumento na venda de 12%, porque com a ida da gente na feira, nós pegamos vários itens novos, lançamentos, e a mãe, quando vem com a criança na loja, se surpreende e acaba até levando mais. Nós estamos entrando com um sorteio, né, de uns ingressos de um evento que vai ter na cidade, e a pessoa que antecipou na compra está ganhando uma raspadinha e leva um brinde na hora. Os lojistas estão fazendo de tudo para garantir que, mesmo na crise, as pessoas não deixem de presentear os pequeninos. A criança tem muita importância no contexto familiar. E, para agradar, os pais acabam atendendo as vontades dos filhos. A criança já sabe, né, já quer, e aí a gente não aguenta, a gente acaba comprando mesmo. Não dá. Já está olhando? É, já estou olhando. Tem que olhar, né? Não, de jeito maneiro. A gente deixa de comprar para a gente para comprar para eles. E mais ela, que é filha única, né. Aí não tem como negar. No meio de tanta opção, Vitória tem dificuldades de escolher o que vai querer de presente no dia das crianças. Mas já tem uma pista. Ainda não. Tem muitas coisas legais aqui. E talvez eu vou querer uma boneca. Tchau.